Essas são algumas das perguntas que aparecem por aqui e hoje resolvemos acabar de vez com as dúvidas sobre a Nagro. Quer saber toda a verdade? Continue assistindo esse vídeo. Não, não mesmo. A Nagro é uma empresa séria com CNPJ que segue todos os protocolos de segurança exigidos para proteger os dados dos seus clientes. Não solicitamos nenhum tipo de depósito e já atendemos mais de mil produtores rurais em todo o Brasil. Sim, tomar crédito na Nagro é 100% seguro e confiável, sem taxas antecipadas e sem letras miúdas. Todas as etapas, até a concessão do crédito, são informadas ao cliente. Além disso, nós já liberamos mais de 200 milhões para diversos produtores rurais em mais de 17 estados. Também fomos destaques na imprensa em diversos jornais respeitados. Não. Ao contrário dos consórcios, que demoram meses e até anos para contemplar o cliente, a Nagro libera o valor do crédito em até 48 horas, caso a solicitação do cliente seja aprovada. O valor fica disponível na conta em que o produtor rurá o escolher, sem riscos e sem complicação. Não. Você não precisa pagar nada antecipadamente. Caso você saiba de alguém se passando pela Nagro e cobrando valores indevidos, denuncie. Existimos sim. Estamos aqui no Triângulo Mineiro, em Uberlândia, Minas Gerais, e contamos com mais de 60 colaboradores. Vou te mostrar uma parte do nosso time. Eu tenho uma ótima notícia. Aqui na Nagro, você não precisa abrir conta para receber seu crédito liberado. A gente deposita na conta que você preferir, desde que ela esteja em sua titularidade. Mesmo após todas essas respostas, você ainda está com dúvidas sobre a gente? Coloca nosso nome no Google e veja os comentários dos nossos clientes.